Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Canal Encanador Chaparro, estou com vocês para mais um episódio do nosso modo carreira com o Jack. E é isso aí, a gente ainda não vai entrar na segunda temporada aqui nesse episódio, a gente vai continuar aí nessa meia temporada que a gente está fazendo, nas contratações e tal. E é isso aí, vamos direto aqui hoje, não vamos começar com contratos e nada, a gente vai direto para a partida contra o Wigan aí, que é a partida que vale aí pelo nosso pré-torneio, né, torneio de pré-temporada. E vamos lá, o Wigan é time da segunda divisão, não sei se está na primeira ainda, acho que está na primeira da Barclays, né, está na Barclays aqui no nosso jogo. Claro que eles não estão na primeira divisão aqui que a gente está jogando, a gente mudou as coisas, mas na vida real eu acho que eles estão no primeiro lugar da Barclays e vamos lá, cara. A gente vai voltar aí, temos a volta de Gabriel Jesus e Marlon aqui no nosso time, vamos ver se eles agregam aí ao nosso time que já está melhor, cara. O Luan está bom, o Gil joga muito, o William Barbell é bom, é isso aí, vamos lá, vamos para a partida. E vamos ver se a gente consegue uma vitória em cima do Wigan. E hoje é o terceiro e último jogo da fase de grupos da Copa Internacional Europeia, Caio. É, Tiagão, hoje vai ter gente indo para casa. Bem, vamos lá, espero que não sejamos nós que iremos para casa aí, agora falaram. Acho que não, porque a gente está em primeiro e o Wigan está em último na tabela, então vamos lá, vamos tentar ganhar. Vamos lá, Paraíba. Bolão. William Barbell de bike, você é louco, William Barbell. Bola, Paraíba. Que bola. Olha o Paraíba. Que bolão. O Anselmo para fora. Puta merda, velho. Valeu, jogadaça, hein. Olha lá, batida do Anselmo. Uia. Por pouco. Foi boa, foi boa essa bola, Luan. Isso. Passaram, ô sarrafo. Vamos fechando. Olha no meio. Boa, iê, iê. Boa, Jesus. Isso aí. Boa, Luan. Opa. Mas estão batendo fácil no Luan, hein. Cadê o meu atacante? Vamos, Paraíba. Vamos, Paraíba. Nossa, eu passei errado. Ah, vá. Cuidou, essa bola é embaixo aqui, hein. Foi nada, Juizão. Que isso. Se joga, se joga, joga no meu colo e tem. Vamos lá, falta perigosa. Botar alguém aqui embaixo. Ele vai sair tocando. Saiu tocando, vai um. Tomou? Como? Olha lá, ficou aberto. Olha que buracasso, mano. Foi um puta chute, mas porra. Porra. Boa, Gabriel. Vamos lá. Vamos, Anselmo. Vamos, Anselmo. Bateu mal demais, cara. Vamos lá. Paraíba. Meu Deus, não subiu. Era para ter subido ali, Bruno Aguiar. Vamos. Boa, boa. Recuperou bem. Juiz, juiz ladrão. Filho da mãe, juiz ladrão. É uma merda, merda. Esse juiz é uma merda. Vamos lá, né. Vamos aí para esse segundo tempo. Esse juiz ladrão, cara. Que ladrão, cara. Roubei a bola ali. Nossa, velho. Ele é muito ladrão. Mas beleza, vamos lá. Vamos tentar pelo menos empate. Fim de jogo. E só vimos um golzinho por aqui hoje. Não acredito. E agora a gente vai ter que torcer. Porque a gente estava com quatro pontos. Esse time estava com um. Agora ele foi para quatro. E aí? E aí? Passamos ou não passamos? Não interessa. E passamos. É isso aí. Ufa. Graças a Deus. Conseguimos passar aí por conta do sauro de gols, pessoal. Olha lá como ficou embolada aí, ó. O Higan estava em último com um ponto. Ele ganhou da gente. Chegou com a mesma pontuação. E o Metz também, que estava ali perto da gente com três pontos. Empatou com o Ural. E conseguiu aí também ficar com quatro pontos. Mas a gente passou por causa do sauro de gols. Pode ver lá. A gente está com dois. O Higan ficou com zero. E o Metz ficou com menos dois. Então aquela nossa goleada, entre aspas, lá de três a zero fez com que a gente conseguisse passar aqui em primeiro lugar da chave, hein? Caraca. E agora, como vocês podem ver aí, a gente vai enfrentar o Molde. E do outro lado lá tem o Higan contra esse time que eu acho que é francês, mas eu não sei. E eu não lembro o nome dele, mas... E olha aí, boas notícias. Conseguimos contratar mais um jogador. O segundo jogador que a gente contrata é ele, Breno. Isso mesmo. Breno, jogador do San Pablo. Aí, São Paulo, o nosso zagueirão vai vir para ser titular, com certeza. E eu acho ele um zagueiro excelente, pelo menos do Ultimate Team. Acho que aqui no Motocarreira ele deve ser bom também. E olha aí, pessoal, notícia boa, porque o Douglas, olha aí, o Douglas, ele recusou o nosso contrato. E, cara, eu lembrei, eu não lembro se eu falei isso no último vídeo também, mas o Douglas é do Barcelona, então, segundo as minhas regras, eu não posso contratar ele. Então, eu não vou contratar o Douglas, eu acho que eu vou tentar contratar outra pessoa, ele tá caro ainda. Então, não vai vir o Douglas, não vai vir o Douglas. Vai ser melhor assim. E olha aí, nesse meio tempo, o Bamba veio pedir para jogar aí, disse que ele tá se sentindo bem, disse que ele quer jogar bem e tal. Então, ele pediu para iniciar na próxima partida, então, vamos ver, Bamba, vou te botar. Quero ver se você consegue bancar aí essa sua falatória. E vamos lá, vamos direto para a semifinal aqui contra o Molde. A gente não teve nem muita proposta, nem muita venda, nem muita nada. E, vamos lá, botei o Bamba ali no lugar do William Barbie, ele pediu para entrar. Eu vou deixar ele jogar o primeiro tempo, se ele fizer merda, o Barbie já entra no segundo tempo. E também tive que botar o Nouri ali de titular, porque o Paraíba está cansadinho. E temos também a estreia de Breno na nossa zaga, tá ali ele já, do lado do Marlon. Show de bola. Vamos para a partida e vamos tentar ganhar no Molde aqui nessa semifinal dessa Copa, que eu não lembro o nome. Copa Internacional Europeia chegando na fase mata-mata, hoje é a semifinal, Caio. Copa Internacional Europeia. Copa Internacional Europeia. Copa Internacional Europeia. Copa Internacional Europeia. E olha aí, hein, agora sim eles falaram o nome da Copa, Copa Internacional Europeia, sendo que a gente foi do Brasil. Ah, mas tá valendo que a gente, né, a gente deu uma mesclada na Copa aí, mas tá valendo. Vamos lá, vamos tentar ganhar do Molde aí, norueguês. E vamos ver se o Bamba faz alguma diferença aí, que ele pediu, disse que tá bom. Vamos lá, Nouri. Que isso, campo de... Meu Deus, vocês viram campo de força ali, né? Não. Ó o Jesus, ó o Gabriel, Jesus. Puta que defesaça. Vamos lá, Jesus. Que bolão pro Bamba, hein? Vamos lá, Bamba. Diz que tá bom. Fez bem o domínio, tirou o cara caindo, mas daí não deu, né? Não apareceu ninguém pra ele tocar, velho. Nossa. Opa, valeu, Bamba. Que bola é essa? Que bola é essa pro Gil? Que bolaço! Que bola! Vem cá, dá um abraço pro Luan ali, que passe espetacular. Mas que finalização do Gil, hein? Olha que jogada, velho. Que isso? Nossa, e cagou. Quase ia ser uma bosta. Desviou no cara e... Nossa, o Gil bateu muito bem, cara. O Gil bateu muito bem, velho. Com certeza. Vamos lá, segundo tempo rolando. 1x0 com o golaço ali, jogadinha bem trabalhada, um pouco cagada. Entre Gil e Luan. E vamos lá, vamos tentar ampliar esse placar aí. Ou pelo menos mantê-lo para chegarmos à final dessa Copa Internacional. Vamos lá. Tranquilo, goleirão. Isso, G1. Vamos lá, tem que fechar mais um. Tem que fechar. Isso, boa fechada. Uh! Vamos lá, Gabriel. Nossa, não era. Vai, Gabriel. Vamos, Nouri. Porra, velho. Olha o jogador mongo. Oh, yay, viu? E vamos lá, vamos lá. Para acabar isso aqui, para a gente ir para a final. Bola para o mato aí, Gun. E não deu. O juiz quer dar jogo. Ah, mas agora acabou. Êêêê. Podia ter acabado com a bola no ar, mas não quis. Mas está valendo. E é isso aí. Pode comemorar, Gil, que foi o seu golaço aí que nos deixou essa vaga espetacular. A torcida do Joinville comemora. E é isso aí. Vamos lá. Passamos para a final. Vamos ver o que a gente vai enfrentar na final agora. E olha aí. Nos pênaltis, a gente vai pegar o Sochou aí. Ganhou nos pênaltis do Wigan. E sensacional. Foi nos pênaltis. Foi um a um o jogo. E vamos lá. Final agora é Jack e Sochou. Que merda, hein? E é isso aí. Vamos lá, pessoal. Direto aqui para a nossa final aí contra o Sochou dessa Copa Internacional lá. E, cara, a gente não teve mais nenhuma proposta de contrato, nada. Então vamos direto para a partida aqui. Um jogo com poucos contratos, com poucas contratações. Mas eu creio que já está tudo se, né... Se, 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 se... Se encaminhando agora sim, lembrei. Mas está tudo se encaminhando para a gente contratar alguns jogadores aí. A gente já teve duas contratações. Faltam mais três que a gente pode fazer. Eu já estou de olho aqui com os jogadores bem legais. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos direto para o jogo aí. Com o time titular completo. Barbie, o Paraíba de volta ali. O Breno está ali de titular já. A galera está um pouco cansada. Mas vamos lá. Vamos para a final. Vamos direto ganhar do So Show e conquistar aqui esse primeiro título da nossa nova temporada. Sejam todos bem-vindos à grande final da Copa Internacional Europeia, Caio Ribeiro. As equipes realmente mereceram fazer essa final, Thiago. Tomara que o jogo seja bom como a gente está esperando. É isso aí. Eu também espero que o jogo seja bom, Thiago Leifert e Caio Ribeiro. Vamos lá. Vamos fazer um jogo bom. Mas o que eu espero mais ainda é a vitória. Boa, Barbie. Boa, Barbie. Que bolão. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Nossa Senhora. Fecharam ele ali. Vamos lá. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Gol. Vamos, Jesus. Isso. Boa passada. Vamos lá, Barbie. Soltou bem. O Jesus. Soltou bem pro Barbie. Vamos, Barbie. Vamos, Barbie. Vamos, Barbie. Ah, tá impedido. Não pode ser. Não pode ser. Não pode. Ah, vá a merda, velho. Sério mesmo que tá impedido, cara. Com certeza. Vamos lá. Final aí, 0x0 por enquanto. A gente fez um gol impedido. Então a gente tá ganhando nesse quesito, né? Mas, infelizmente, isso não vale no futebol. Passa, Luan. Passa, Luan. Isso. Vamos lá. Boa, Luan. Que bolaça. Que bola. Que isso? Não acredito. Não acredito que no último segundo espirrou o taco, mano. Passou pelo marcador. Soltou a bola aqui no Rio. Anselmo voltou pro Rio. O Rio saiu do... Por que saiu do lugar na hora que viu que a bola ia passar? Vamos lá. Passa lá. Soltou bem aqui. Pro Rio. Pro Rio. Bateu o Rio. Puta que pariu. Vamos lá. Vamos lá, Fabrício. Tocou embaixo. Concel. Ninguém ganhou com a bola rolando. Vamos para os pênaltis. Que merda, hein? E vamos lá. É direto pros pênaltis, cara. É direto pros pênaltis. Final. E vamos lá. E eu... Meus maiores craques estão no banco. Porque eu substituí pra tentar outro donado. E não deu. Mas vamos lá. Pênaltis. Tá precisando respirar fundo antes de bater. Parecendo meio nervoso. Yes! É a cobrança que pode definir tudo. É só acertar. Acaba o jogo. Bateu muito bem. Sem chance pro goleiro. Depois de todo o trabalho. O time conseguiu o que queria tanto. A taça tá aí. E foi uma conquista suada. Que todos eles vão valorizar muito, Thiago. Se fodeu. É, vamos lá, né? Vamos lá. Eu perdi. Pelo menos a gente recebeu uma proposta aí pelo Gucci. Eu vou tentar aí 875. Que é o que ele vale. Se eles pagarem, tá de bom tamanho. Porque ele não vai entrar no nosso time mesmo. Então é melhor a gente vender pra ganhar um dinheiro. Recebemos também uma proposta pelo Tripode aí. Tripode. Será como é que se fala? Do Don Caster. Olha só que legal. E os caras ofereceram 1 milhão pra um jogador que vale 900 mil. E olha ali. Tripode ainda tem vários anos de contrato. O preço dele provavelmente... Ah, dá pra gente pedir um pouquinho mais. Vamos pedir. Vamos pedir 1 milhão e 100. Que é o mínimo ali que eles falam. Se o Don Caster pagar, tá de bom tamanho. Eu gosto do Don Caster. Então, né? Já que eles querem. Vamos liberar pro Don Caster. Olha aí. O Don Caster aceitou pagar 1 milhão e 100. Então tá vendido aí o Tripode para eles. E o Gucci também foi embora. Foi pro Rotterdam aí. Sensacional. 835 mil. Então, uma boa grana aí. Quase 2 milhões vindo pro nosso banco. E vamos lá. É hora de começar a dar umas bids aí. Umas ofertas de compra. Eu vou começar com ele. Cardenas. Que eu também acho muito bom aí no modo Ultimate Team. Gosto bastante de jogar com ele lá. E vamos ver aqui. Ele tá barato. 5 milhões. Eu achei pra um jogador dele aí. Que eu acho que 26 anos. É uma idade boa. Vamos dar aí. Dar 5 milhões aí. Que é o valor que ele tá sendo pedido. Vamos dar um pouquinho menos, né? Vamos botar 4 milhões e 500 mil. E é isso aí. Vamos ver se o Cardenas aceita vir pro nosso time. Vamos também tentar ele. Bolasier. É isso aí, pessoal. Bolasier tá barato. Por incrível que pareça. 5 milhões também. Dá pra gente pedir pelo Bolasier aí. Show de bola. Vamos oferecer 4 milhões. Vamos oferecer 4 e 500. Pelo Bolasier. Vamos ver se a galera aceita aí. Se o Crystal Palace aceita. E vamos lá. Uma coisa que eu vou fazer é finalmente aceitar esse Virgílio Duarte aqui como jogador do nosso time. Vou subir ele. Vamos propor um contrato aqui pra ele logo. Olha aí. 2 anos que ele tá ótimo. Ele tá ótimo sem especificar. Vamos botar ele como futuro titular. Acho que tá de bom tamanho. Vamos lá. Vamos tentar botar esse garoto pra jogar aí no nosso time. E o Crystal Palace tá pedindo 8 milhões e 500 mil aí pelo Bolasier. Vamos dar uma olhada. Será que ele vale tudo isso? 8 milhões e 500 mil. Não sei não. É muita grana. Vamos lá. Vamos fazer uma próxima. 7 milhões e 500 mil. Eu acho que é 7 milhões e 500 mil. Se eles aceitarem, tá de bom tamanho. Olha aí. O Atlético Mineiro aceitou aí nossa proposta pelo Cárdenas. Show de bola. Só que a gente precisa fazer um negócio antes aqui. Vamos voltar. A gente precisa arrumar o nosso negócio de transferências ali. Porque ele precisa dos contratos aí de dinheiro. Tá valendo assim. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver ali o Cárdenas. Tem que inventar escritório aqui. Aê. Beleza. E agora dá pra sim. Pra gente oferecer aí o contrato pra ele. Ele vai ser fundamental no time. Vai entrar titular já com certeza. Vamos ver aí se o Cárdenas aceita o nosso contratinho. Mas é isso aí pessoal. A gente vai encerrar o episódio de hoje por aqui. Porque como vocês podem ver. A liga já vai começar. O nosso primeiro jogo é contra o Betis. E é isso aí. A gente vai ter que ir direto com esse time sem nenhuma contratação ainda. Ainda faltam três contratações pra gente aí. Vamos esperar que venha o Cárdenas. Pode ser que sim. Pode ser que não. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra gente dar na divulgação. Deixe também aí comentários com dicas. Que eu tenho que fazer aqui nessa liga pra eu sair melhor. Tá. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais.